Música 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 Será que alguém chegou até o C, nessa jota mas sabe a gente tá quase 28 a gente começou será que era 13 eu vou ir no boss só acho que eu posso eu morri mas tirei uma boa vida do braço cadê o boss eu tô eu tô me encurralaram no campo e o minato e o deidara eu vou falar dois da casa eu vou falar dois da casa nossa moleque vamos lá no boss puta que pariu o e pra cá o boss é pra trás não pra frente o 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 Mata esses bichinhos pra sair aqui. Tô tentando? Não! Não não! Não! Ai eu vou seguir nao! Ava de que realmente! Eu vi... Eu vi... Eu vi... Ué? Mateio 87 Mata! 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 Ué, o boss já tá com menos da metade da vida. Eu pensei que a gente ficou atirando tudo do nosso tempo. É. Eu ouvi algum despertador aí. É, não foi nem. Yes, ganhei x1, errei. Sou foda. Nossa, que pragueiro. Não, chegam nos 60 aí, né gente. Tem que nível? 58. Nossa. Mas vamos até que nível? Mas vamos até o 100 ou até morrer. Oh, meu voz ficou muito alto aí. Nossa velho, eu não sei se eu vou conseguir o parque. Aqui eu vou parque. Caia, caia. Aqui, aqui. Oi. Oi. Fazer parte. Ai, meu vega, fazer parte. Pelado, tem uma de mil. Tu é, Felipe. Tu mora pra cada nível. Eu alegro. A gente é imortal já. Cadê? Aqui é imortal. Eu acho que é o máximo que a gente tá morrendo até agora. Doce. Opa. 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 Vamos ficar assim. A gente vai morrer. Espera aí. Falei para não tirar mais da metade do HP. Caramba. Ficou que saiu. Falei. O que é o Skype? Quem é o bater? Deu um barulho no Skype, alguém me mandou mensagem. Não vi? Ah, deu um barulho aqui. e conseguiu nos esse tabuídeo agora não é o novo a nossa prova o espírito uma mas pílpia matemática Espera aí, eu vou minimizar o jogo. Nossa, velho, ele juntou uns 50 na minha volta. Me matar. Ah é? Vou encarar? Pró. Ha ha. Quero. Caciu da manola. É, pra tudo mais tempo. Vai lotar tempo de ser. Se eu tivesse deixado, na verdade, se eu tivesse deixado de antes, ele ia achar que dá até 100 dicas. Vou gravar o máximo. Caramba, tô me travando. Caramba. 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 Não, não, não. Ah, não, não tem o Guilherme. E eu? Você vai acabar morrendo se você ficar arrateando toda hora Guilherme fica parado, Guilherme vai ajudar ele lá tu acha que é o que Aí ó, ai tu falando Guilherme é muito novo velho Cara eu to com muita soa Eu to com a tiranteada do moscas do papo Aí a volta, um pente inteiro acaba Bem menos Acabou, é bem menos, acabou Agora vê se tu passa sem morrer Que nível ta? Ta no nível... 73 agora Nossa, ah não agora vou me inspirar Vou só no bolso 50 até agora Ah agora tá 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 não bote bem no... tem pra aguentar bastante cara eu gastei quase 3 pentes no bosta o que importa é não morrer no início morrer no início é isso uéééé É... Ai, caramba, tudo junto com a sua orelha. Ai, cara, morreu, morreu. Tava pegando vida. Ah! Gol que pega a vida, mas tu esquece que o Golop te mata. É. Mas pelo menos eu deixei ele com pouca vida. Eu dei bastante dano. Só até ficar atirando, atirando, atirando sem parar. Vai! Três, dois... Tá quase setenta. Manda cinco setenta. É. 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 Vai morrer! Bate! Pois é. Também quando ele morreu ele deu o grito. É. Caraca. Quatro e quarenta e três. Quatro e quarenta e quarenta e quarenta. Vá morrer Guilherme, porque... Não, eu não quero... Eu não quero... Ficar sozinho. Tá. Nossa, esse trai os bichinhos pra mim. Tá. Deu. Milagre, cara, o Patrick morreu. Milagre, eu morri agora. Ele morreu logo no início. Pois é. Isso é meio estranho. É. É muito sono. Não só expliquei. Ah, não é moleza. Só vi um bicho. Olha ali acampado. Meu Deus do céu. Eu vi ele é um passadinho. Sim. É um bicho. Com uns maus. Com um trancão. Eu morri assim. Eu vi ele é um caixão. Eu vi ele. Eu vi ele é um caixão. Eu vi ele. Eu vi ele. Eu vi ele. O que você vê, vai gravar? O que você vê? Ainda não. Você já tá com a melhor vida, tá bom? É. Mas a gente tem que cuidar mais nesse bota, eu acho. Esse bota não se complicando com você que você tem que cair. Aham. Mas tem que ir. Vamos lá, vamos lá. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu. Puta que pariu, tá? Puta que pariu. O que ele me aparece? Some do nada. Eu to aqui vendo. Ou. Pá. Eu já era o voto. Já era o voto. Deu o leg, pô. Eu tô vendo esses bichos chato. Chato? Esse bicho chato. Chato. Nota, soltou-se pelo chato. Chato. Pare de tua voz. Nossa. Até eu. Não morre ninis. Não tá ninis. Mas não morre ninis. Sim. Isso aqui pariu. Ah, que legal. Não morreu, né? Não. O jeito que fala, morri. Você morreu. Eu morri. Eu tô com um HP vermelho. Nossa. Eu só dou mais... Só dou mais cinco níveis pra nós, já era. É muito difícil. É, é muito difícil, acabou. Ah, verdade. Puta que paral, cara. Eu vou morrer. 200 HP. E ele ainda tá recém embaixo da metade. E eu não vi. Eu pensei que ele já tava no final. Não. Eu tô com 44. Ah, não. Agora eu vou... Vou me matar. Peraí. Morri. Morri. Ah, não. Agora eu morri também. Morri. Ele me deu um hit, já era. Tá travando, caralho. Ah, já cansei, mano. Morri. Puta. Eu morri aqui. Adeus, gente. Ah. Pois é. Cara, se eu não morrer eu sou muito like a voz. Cara, eu tô com medo porque o jogo tá com o som alto. Ah, cara, eu tô com medo. Terceira tentativa. A gente foi lá no quê? A gente foi lá pra tu ficar quieto. Ah, aqui ó de novo o barulho dele. Puta. O sino, sino pequenino. Vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino pequenino. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Pai. Pai. Pai.